Previsão do Tempo Região Norte, Belém, a capital do Pará, fica com tempo nublado, com pancadas de chuva isolada e temperatura variando entre 24 e 32 graus. A umidade relativa do ar é de 95 e 50%. Com informações do Inmete Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do Tempo na Rede Nacional de Rádio.